Hoje eu vim mostrar pra vocês dois fios da Círculo que vão fazer muito sucesso agora no inverno. O primeiro deles é o fio Boreal. Ele é super colorido e vivo. A torção dele é um pouco menor, o que deixa o fio com efeito mais despojado, sabe? Dá pra usar pra fazer crochê e tricô e eu tenho certeza que tudo que você fizer com esse fio aqui vai ficar lindo. O fio é 100% acrílico e ele possui efeitos de estampas bem diferenciadas que lembram bastante a Aurora Boreal, lá das regiões polares, sabe? Por isso o nome desse fio aqui. Agora, esse aqui é o fio Dolce e o diferencial é que ele parece um fio que foi pintado à mão de tão delicado. As cores dele são lindas e diferente do Boreal, ele tem um efeito mais sóbrio na coloração. Ele tem um efeito meio tie-dye, sabe? A composição dele é 80% acrílico e 20% poliamida. E ele pode ser usado também tanto no crochê quanto no tricô. Agora, o inverno tá chegando e eu não preciso nem falar que as peças artesanais de crochê e de tricô vão estar super em alta, né? No site da Círculo vocês encontram várias receitas e inspirações do que vocês podem fazer com esses dois fios aqui. Corre lá e bora fazer vários trabalhos incríveis. Não esquece de seguir a Círculo no Instagram pra ficar por dentro de todas as novidades que eles estão preparando por aí. Pra você que é artesã, você não pode deixar de comprar esses fios pra preparar uma super coleção de inverno pra você vender aí no teu ateliê. E você que é lojista, não pode deixar de ter esses novelos aqui na sua loja que vão vender que nem água. Gostaram da dica? Se você não sabia, agora vocês estão sabendo. Já comentem aqui o que vocês acharam. Um beijo e até mais!